E aí galera do canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, bom galera no vídeo de hoje trazendo aqui pra vocês mais um jogo de terror e o nome desse jogo é Don't Be A Friend, é um jogo a qual a gente tá aí jogando com uma criança né e o objetivo desse jogo é a gente fugir do orfanato, a qual muitas coisas assombrosas aí né, muitos monstros, muitos bichos tentam aí nos parar, a gente tem que fugir, então vamos lá galera, mas antes deixa o like aí, se inscreve no nosso canal se você tá chegando agora, é novo, seja muito bem-vindo ao nosso canal, se torne parte da nossa família, você também e vou deixar aqui um link aqui embaixo, se vocês quiserem aí dar uma ajuda a mais no canal vou deixar aqui na descrição, vocês podem, caso queira contribuir com o canal, nos ajudar, nosso patrocinando nos ajuda aí, vai tá aí na descrição, beleza? Dito isso então galera, sem mais enrolações, sem mais delongas bora jogar então aqui, bora conhecer o jogo Don't Be A Friend tomando aqui minha coquinha Frank é esse cara né é só porque eu te dei uma medicina particularmente forte não, não se preocupe com isso, nós vamos apenas jogar um pequeno jogo que eu preparo para você os filhos realmente gostariam de ver, você sabe oh meu amor eu tenho que ver uma coisa mais para que eu possa focar apenas na você, queridos meu filho, ok agora dorme e lembre o negócio tá capruzo galera jogão já começa já como o galera vamos lá então é carregando bom então iniciamos aqui vamos ver se nós temos alguma coisa eu vou pegar boa peguei uma lanterna aqui lanterna não pegamos uma vela r2 l2 tem aqui um file depois eu dou uma olhada o x a gente pega a vela né pegamos a vela e aí é isso aí galera eu acho que não tem mais nada por aqui não é o trancado até achou alguma chave aqui cara é uma faca bicho o que a gente faz para sair daqui o som lá embaixo e para agachar não tem né bom aqui não tem nada uma caixa aqui ah tá é sabia que uma coisa dessas pedras tinha um abriu galera Ah, galera, esqueci de falar que esse jogo é um jogo patrocinado, tá recebido da empresa, da produtora, a qual eu super agradeço, muitíssimo obrigado pela confiança, esqueci de falar, mas vamos, nossa meu, tem curativo aqui, tem um monte de coisa, uma família, um, dois, três, quatro, não é assim, uma porta aqui que é um puzzle, né, eu acho que algum tem que tá, olha, caramba, na cagada, galera, nem sabia desse puzzle, sério, te juro, meu, não sabia, nossa, mano, eu não gosto de boneco, cara, o que é isso aqui, é chiclete, o que é isso aqui, não tendo nada pra levar isso, é, beleza, Enquanto, essa sala aqui tá, não dá pra pegar aquilo, né, ai caramba, maluco, susto, cara, mano, eu não gosto de tomar susto logo de começo, espera um pouquinho, pô, Bom, 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 mas você tem que encontrar a chave, então... Nada, nada, cara, eu não sei porque o jogo, ele enche de coisas que tu só vai abrir, mano, é todo jogo de terror é assim, Pode ver, mano, pode ver, ó, aqui tá fechado, precisa de uma chave, todo jogo de terror é assim, cara, Meu Deus, cara, Outro lugar aqui, Não tem nada aqui, né, Tem uma câmera aqui, É, Errado, Ixi, Mano, Pra saber o caminho agora, Tá muito escuro, 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 Deixa eu só dar uma olhada, Vamos seguir aqui. Opa, uma chave. Um, dois. Ah, aqui é o puzzle. Dois vermelhos. Você já vê lá. Aí... Tinha visto outro símbolo desse, mas eu nem dei importância no começo. Onde que eu vi? Essa chave aqui. Cara, eu tô achando que, tipo, eu tô muito baixo, né? Mas é uma criança, cara. A gente tá controlando uma criança. Eu esqueci que a gente tá controlando uma criança. Acho que é pra parar a água lá. Ó, um. Um verde. Um desenho. Um verde. Então, a gente já pega já o puzzle aí de um verde. Dois vermelho. E aí vai achando. Cara, nem... Acho que... Mas é um código. É um puzzle ali muito fácil, cara. De resolver. Se você tentar ali, você consegue. Ai, mano. Que isso, cara. Deixa eu dar uma olhada aqui primeiro. Pra ver se não tem mais nada por aqui. Que aí deve ser um caminho. Ó. Não tem mais nada, galera. Bora seguir pra cá. Ai, caramba. E aquilo ali? Ô, vô. Tô tomando sus com os manequim, meu. Nossa, cara. Direto, passa carro aqui. Fazendo barulho. Moto fazendo barulho. Eu moro na avenida, galera. Então, já viu, né? Tem umas revistas aqui de carro. Três. Ah, então pra abrir são três pra abrir. Será que eu vou ter que mover os manequim? Acho que não. Tem uma porta aqui, ó. Misericórdia, cara. Papel. Esse aqui. Não tenho nada pra levar isso. Caramba, mano. Não tem espaço. Acho que não tem uma mochila pra levar essas coisas. Assim. Tá dando uma mochila. Pra começar a levar essas coisas. Precisa. Precisa jogar por baixo. Vamos ver aqui um. É um puzzle aqui, eu acho, né? Deixa eu ver. Não. Não. Ah, não pegou um negócio bem ruim. Não pegou. Ah, uma corda aqui, ó. Mais uma corda. Só soltar os pregos aqui, ó. Não dá pra passar por aqui, não? Um vinho desse. Um vinho desse. Tá? Um. São dois. Uns corpos aqui. Um desses aqui tem que... Isso aqui é um peixe, né? Deixa eu voltar aqui, né? Porque Mas acho que não é voltando, não Eu peguei o que tinha que pegar Acho que não é voltando, não Caramba, será que eu vou ficar preso, galera? Deixa eu dar uma olhada aqui Estou impedindo de pegar alguma coisa aqui, parece Tem um negócio chiano aqui Alguma coisa chiano Bom, aqui Tem uma referência que são três, né? Aqui é um Olha lá, banca A banca 1 Pega, tem que soltar a vela? Acho que não Tem um negócio aqui, será que ele desce? Opa, azul aqui Aqui, ó Na verdade, são todas as crianças com a mão pra cima, né? Mas que já não aperta mais Aí, ó Boa Porta abriu, lá Na verdade, são as três crianças com a mão pra cima, lá Aqui, ó Vou botar aqui Três crianças, não Três manequins, né? Manequins tá estranho Ê, caramba Bom, lá Banca 1 Agora não dá pra abrir Sério isso, cara? O que que assoprou na vela, mano? Será que eu não consigo passar aqui com a vela? Ixi, apagou todas Até aqui, ó Ah, não, tem vela É... Alavanca 1, ó Já dá pra ver, ó Alavanca 1 pra baixo Agora eu preciso ver as outras Alavanca 1 pra baixo Alavanca 2 Não dá pra saber Entenda Respostas Ai, caramba Que isso E agora pra trás eu vou Ah, tá, entendi Uma chave Caramba, ele tá me testando, mano Deixa eu ter que soltar Tem que soltar um deles Tem que ir lá Abrir aquela Abrir aqui, ó Caramba, que susto Estou fechado Ah, mochila Eu preciso dessa mochila Pra mim poder pegar E aí, manequins Precisava que vocês Precisava que vocês O que eu vou fazer Pra vocês E agora, cara Dá pra eu ter que voltar lá Deixa eu ter que voltar aqui, ó Não é aqui Essa chave Ah, vou botar Ciente que era aqui Tá Então vamos fazer o seguinte, galera É Ai, caramba Eu esqueci que esse manequim Se passar de frente Ele Ele apaga Ah, olha O R2 corre Tem um cano aqui O R2 corre Vamos lá Aqui não dá ainda Puxo 4 pra lá Ah, tá Ah, tá O código Vamos fazer esses manequim Que Tem que mexer neles Eles estão presos Deve ter alguma coisa Deve ter alguma coisa Não Beleza Vamos lá Vamos lá Seguindo aqui, ó Eita, sumiu Sumiu aqui, ó Lembra que tinha um monte aqui tampando? Lembra que tinha um monte aqui? Lembra que tinha um monte aqui? Lembra que tinha um monte aqui? Pra cá também não tem mais nada Ai, caramba, mano Nossa, mano Que merda é isso que caiu ali? Nossa, tem um negócio ali aceso, cara Deixa eu ver o que tem por aqui Só boneco Caramba, caiu um negócio aqui, mano Será que é a chave daqui? É E aí? Tirei Tirei Deixa eu colocar essa máscara Cara, eu não entendi o intuito de, tipo Eu abrir ali e não acontecer nada, mano Será que, tipo, abriu alguma coisa? É É Vou abrir aqui Vamos ver lá agora Como que tá Ai, caramba Merda 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 é isso, mano Vamos ver lá Ela virou, ó Safada E aí Caramba, maluco Que susto, cara Ai, cara Como que pode o jogo desse Fazer isso, cara E aí, tem a bolsa agora Agora eu posso pegar os... Ah, sumiu Então Abriu ali Não, aqui não Eu acho que é Ah, não, maluco Que isso, cara Ah, preciso da tesoura Agora eu posso pegar os itens que eu precisava Quadrada fita David, vamos fazer um pouco de descanso, não vamos? Não é isso, cara Eu tenho que confessar algo Você não é o primeiro filho A minha jogada Tá bom, filho A escola é demais Agora Stand still And listen To this tape Só tá se divertindo, mano Beleza, o que é isso aqui? Produzir a fita Onde que era a sala que eu precisava pegar o negócio? Será que era aqui, né? Eita bexiga Caramba, mano Outra fita Outra fita Onde que eu vim pegar aqui? De um outro item pra cá Será que era aqui? Não A máscara, né? Vou pegar a máscara aqui, ó É que a máscara, ela faz o que aqui? Acho que eu vou ter que complementar em alguma coisa aqui Algum bicho Um manequim desse Deixa eu ir pra cá Abriu aqui, ó Deixa eu pegar aquele líquido ali Não sei pra que serve Sangue falso Nossa Nossa, mano Tá vivo, cara Nossa, que tesoura mais falsa Olha E aí? O que aconteceu? O que aconteceu? O que caiu? A madeira? Tá vivo Nada Peixe Tá do peixe Pro manequim Será que o peixe é pra aquele manequim? Tá com a mão aberta Tem um manequim no começo que ele tá com a mão aberta Ó, essa tá aqui Tem uma que ela tá também com a mão aberta Acho que é essa aqui Essa não Esquece Vamos partir pra outra Acho que agora liberou lá pra gente Liberou aqui Ainda não É isso aí Amém. E agora, cara? Será que eu tenho que descer? Peixe para aquele que está com a mão aberta. Não tem nenhum que está com a mão aberta. Tem que ir para cá, mano. Essa não está. Essa aqui? Não. O jogo a gente faz toda hora para o início, mano. Aqui, ó. E agora? Liberou alguma coisa? Não. Aponte aqui. Isso eu já apertei. E agora, cara? Aponte aqui. Eu já apertei. Pra cá nada, vou voltar então, ai caramba, ai maluco, ai cara, susto cara, que barulho, pra cá nada, vou ficar olhando mano, de canto em canto, aqui não tinha nada, pra voltar pra cá, caramba meu, ó sumiu, dois, acho que vai abrir agora, abriu, chave, chave, ai caramba, ai caramba, malandro, que susto cara, caramba, que susto cara, caramba, que susto e ai essa chave da onde, aqui não tem mais nada né, vai pra cá, ai caramba, ai caramba, e aqui, ai caramba, vamos ter que ver essa chave, ai caramba, vamos ter que ver essa chave, Nossa! É da mão, pois é a mão dele. E ai, vou conseguir passar aqui Tem alguma coisa que eu preciso dar na mão dele? Nada que sumiu Ah tá, tem que dar a bola aqui pra ele, agora que eu tô vendo O carinha da bola sumiu O carinha da bola foi pra lá, eu acho Cadê a bolinha mano? O cara da bolinha tava aqui ó Tchau 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 E aí E aí Márquil Phat waist Lá Tchau Tchau reproduce Tchau Tchau Toma aí sua bolinha Ai, mano, não faz isso, cara Bom, galera, então isso aí é o jogo Don't Be Afraid Já vou prosseguir pra outro caminho aqui Eu vou continuar jogando, mas Esse foi o nosso início de gameplay Desse jogo, um jogão aí Tomei bastante susto, deu até pra tomar bastante susto A gente já tá com 44 minutos já de vídeo Desde já eu super agradeço a participação E o carinho de cada um de vocês É isso aí, forte abraço a todos E até mais, valeu Fui Fui E até mais, valeu